Vou pegar essa fãzinha aqui rapaziada Vou ver se você está mentindo Vou ver agora A moto anda Só não tem freio Põe a mão dos caras aqui Sem freio nenhum rapaziada Bora ver Fãzão mexido Rapaziada Tá Parceiro Um 4x4 Não dá pra brigar com esses caras não rapaziada Esses caras Fãzão rapaziada Tá com RPM, comando Fortuna Bagulho tá chave Pra quem não sabe A gente tem uma fãzinha também Rapaziada Mais chave do Brasil Pô mano Mas aqui não tá 130 não Então acho que esse Se tiver com a M fixa Eu acho que tá desregulado Vai fazer Eu vou ter que ir na manha aqui Que eu não conheço essa estrada Não conheço essa estrada Tá ligado Tá ligado Tomando a mão Ó 130 135 Pelo que eu lembro Tem uma retona aqui A moto não tá falhando não Ele disse que tá falhando Percebi não A moto A moto bate 140 Tá fácil demais A moto tem dois cortes de giro Rapaziada O original E o do RPM Só a zona tá andando Mas ele vacilou A moto tava com meio tanque Entendi foi nada Meu parceiro Ele falou ali Prender esse bagulho aqui Do moletom aqui Que tá batendo no capacete Chora filho É bom na vinda Aqui na vinda ali Nós vamos fazer a volta ali Na frente ali O que vocês acham rapaziada A gente vai começar A dar uma fuçada Na nossa fanzona Colocar um 190 Naquele tempero Bora Bora ver Quanto é que dá Aqui Tá minha filha 1,4,2 1,4,2 1,4,2 Rapaziada Percebi que o Fortuna dos caras Eles deixam o Fortuna Originar rapaziada Eles não tiram a telinha não Bora minha filha Vou dar uma paradinha aqui Rapidinho Seta Bicho é boa Gostei da motinha do parceiro Ele falou que tava falhando Eu não senti falhando não Adesivinha um dourado Seca hein Bagua é chato Eu acho que o que falta Pra essa moto aqui Rapaziada Sei lá Um GRS Um Dory Ele falou que o Fortuna A moto desenvolveu mais Não sei né A moto do mano Mas ele falou Deve ser né Vai de moto pra moto Eu acho que com o GRS Pai Não tem como É o melhor que tem Queria mandar uns puros né Mas a moto dos caras É tudo mexidão Rapaziada Pinho 16 E as paradas todas Os caras é loucos Vou chegar lá Vou perguntar pra ele Quantos mil RPM Ele colocou aqui Bora Fia Caminha Parceiro ali Pra você que tinha acontecido alguma coisa A pista aqui é da hora Pista boa RPM Eu pensei que Eu tinha um certo preconceito Rapaziada Com RPM Tá ligado Mas O bagulho é da hora Falhou agora Falhou Falhou de novo Mas Pode ser gasolina Pode ser RPM Pode ser muita coisa Muitas vezes Não é nem culpa Do RPM Mas não sei rapaziada Quando troca Mexe no RPM Eu já mexi na minha Pelo menos na minha Minha experiência Eu não curti Papo reto É a mesma experiência Própria Tá ligado Isso aqui é top demais Rapaziada O local aqui Pista boa de acelerar Parece que o pneu dele Tá muito cheio Tá meio baixo Tá dando uma jogadinha Da hora Da hora Curti a moto do parceiro Comandozinho vigarista RPM Filé do boi Meus parceiros Os caras aqui Tá na onda Do anseleiro Realmente falhou Falhou comigo uma vez Falhou? Falhou de finalzinha Deu uma engrulhadinha Esse cara é um da do... Não tá engasçopada? Bora ali rapaziada Eu comeu um... Um pastel paulista Rapaz Eu vim reparar agora Que o Marcelo Tá sem placa É Marcelinho Tomou couro Motofilma assistiu Com couro Pesado E rapaziada Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Quem gostou Deixa aquele likezão Fortalece aí No canal dos mano Sei que dificilmente você Dificilmente você Não vai conhecer os mano aí Os mano é firmeza Você nem se pode cortar de giro aqui Mas não cortei de giro O Ivete aí tá precisando que tá na trilha Comer um pastelzão Meu parceiro Da... Pastelzão da feira Comfo aí Comfo aí Comfo aí Comfo aí Comfo aí Eu platforms Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oxi, vai largar a moto lá, hein? Os caras vêm esconder as motos, meu Deus.